Fala galera, bem-vinda ao nosso canal, bom dia a todos, se inscreva no canal, deixe seu like, deixe sua participação, quanto mais inscritos a gente tiver, mais a gente vai representar vocês, mais a gente vai trazer conteúdo. Vamos falar sobre Pedro, ele que hoje é o principal atacante do Flamengo, o John Tex até tentou levar ele lá para o Crystal Palace, para o time da Europa, e o Pedro não quis sair do Flamengo. Então a gente está olhando todos os adversários, para quem pode ameaçar, ou quem está na frente do Botafogo, que hoje é o Palmeiras, a parte técnica, e o Pedro sempre teve essa parte técnica diferente, e ele vive um bom momento. E as falas dele do Botafogo sempre foram de muito respeito, e isso é raro você ver em um time da Lagoa, então isso é raro, e eu quero saber de vocês o que vocês acham do Pedro, se vocês têm ranço dele, se um dia vocês aceitariam ele vestir a camisa do Botafogo, mesmo jogando no time da Lagoa. O Campeonato Brasileiro está totalmente aberto, o Botafogo depende de si, porque se vencer os cinco jogos é campeão brasileiro, mas precisa melhorar muito, muito, principalmente a parte defensiva, e também a parte física, porque o Júnior Santos e o Vitor Sá hoje são a válvula de escape do Botafogo. É isso, estamos juntos, um abraço, qualquer novidade a gente volta, e até o próximo vídeo. Valeu! Tchau!